Salve rapaziada, mano, antes de começar aqui o vídeo, cara, eu vou dar conta aí, mano, pra vocês Eu quero dar um anunciozinho aqui bem rápido, tá bom? Se você aí, mano, quer ganhar diamantes no Free Fire, quer ganhar aí, mano, gift card E, mano, esse aplicativo aqui é excelente pra você, rapaziada Esse aplicativo aqui você pode sacar gift card, saldo no Paypal, mano, isso mesmo, rapaziada E é um aplicativo e um jogo ao mesmo tempo, tá bom? Você vai poder tá coletando aqui moedas, ó, através do tempo aqui, ó Aqui em colete, aqui você vai coletar essas moedas aqui, ó Pronto, vamos clicar no xzinho, coletou, tá vendo? As moedas E, mano, assim que você baixar o aplicativo, cara, vai pedir um código de indicação pra você ganhar 300 pontos, beleza? Você coloca esse código que eu vou deixar passando aí do lado pra vocês, tá? Que é o meu código, tá bom? Vocês colocando ele, cara, vocês já vão começar com uma boa quantia de pontos, tá bom? E vão jogando, rapaziada, dá pra vocês ir jogando aqui também, ó, que tem esse joguinho aqui, ó Onde você vai tá conseguindo moedas, mano, você tem que tá destruindo isso aqui, ó Mano, esse jogo aqui é muito legal, entendeu? É, e rapaziada, eu vou deixar o vídeo da conta rolando aí, tá bom? A conta tem calça angelical, tem, mano E pra você tá ganhando ela, cara, é muito fácil Deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom? É muito importante você deixar o like e ser inscrito do canal E ativar as notificações, tá bom? E baixa o aplicativo pra tá ajudando o canal também Após você fazer isso, cara, só Comenta aí uma rede social sua Ou WhatsApp ou Instagram, tá bom? Porque o sorteado eu vou tá entrando em contato e vou tá mandando a conta, beleza? É nóis, fica com o videozinho da conta aí, tamo junto I don't care what I want, I get what I need Every single day I'm heading off to my dream And I get everything that I damn well please I don't give a damn if you all listenin' to me Cause I'm running, I'm the only one that really wanted I'm the only one that's really got it I'm just being honest, I'm just doing everything I promise Cause I want it better enough that I'ma make it as an artist And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest But I promise you that I'ma be the one that work the hardest Cause I promise you that I'm just getting started And I promise you that my skills are getting sharper So I'ma get charted, can't be guarded Nah, I'm the one that can't retarded Get the party started, yeah, get the party started Yeah, so let me get up on it, yeah Bitch, you got me fucked up I don't know what's up Pour that shit in my cup We bout to turn up Crank this shit up so loud Sounds like we're sold out In front of a whole crowd We just controlled now I'll take this shit too personally Everybody got a different version of me Everybody gotta be learning from me Everybody wanna be working with me And I feel like there's uncertainty and urgency To find out what you wanna be But honestly, we change our minds constantly So stop and breathe To find out who you wanna be Deixa tu estuado aqui que eu tô ocupado Agora não Fecha a porta Bianca A peça And I feel like I'm not Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me And I'll be an option So I'd be cautious I hope that you're watching Don't try to stop this Work until I'm nauseous Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me Now Don't try to stop me It's too late for you Not for me I don't give a fuck If you gotta cause your greed Did you learn anything Really worth anything Two hundred grand later And we're not even working Student loans worth more than What we're earning Best lesson I've learned Is to keep on searching Find your true passion And get to work And better take action Or you'll end up serving Yeah, that's a fact So you better clean up your act So you better grow yourself a sack And tell the world They can suck on that Don't come back Pack your bags You take a trip And don't relax You hit the switch And just attack You find your niche And make some racks Don't go back Everybody wake up It's time to break up With the life you made up It's time to trade up Live the life you want now A life you don't doubt I could give a fuck how Just get your grit out Wake up, wake up Man, this life is a blur Everyone's got an opinion So which one you prefer Cause I'll give you one That's coming from an entrepreneur Don't give up On your dream If it's what you deserve Failure ain't an option So I'd be cautious I hope that you're watching Don't try to stop this Work until I'm nauseous Cause I I'll tell you C Won't